Impressionante o pé direito, né? Impressionante, mano. Aí ele filma o próprio pé, né? Impressionante o pé direito. Que isso? No próprio hotel. Macarrão? Macarão. Macarão. O que é o macarão? É o doce. Ah, tem um doce com o macarão? Ao lado. É, tipo, aquele que tem no Pokémon, Heitor. Fica o meu quarto. Não fazia? Ah, caralho. Pior que tem no Pokémon mesmo. É o doce que, tipo assim, ele não é o Heitor. Eu pensei que era do Pokémon. O cara tá esperando até agora, tá ligado? Então, Matheus, eu tô esperando até agora. Bota um aqui seu diploma de Dibratus, né? Então, então, se fosse você não contratar essa internet. Não, vale o detalhe, vale o detalhe. Ele está querendo pagar pelo serviço. Vale o detalhe. Não, ó, e eu ainda falei assim pra ele, assim, ó. Você não é tão inteligente assim. É porque tem um gordinho racismo que ele comeu muito, velho. Ele que plantou, cara. Cara, agora, não, não, é com tudo agora. Ele plantou, ele nasceu junto, ele foi criado. Eu tenho cara de cientista, porque ele tá criando coisa, velho. P***, você tem que ficar calmo, mano. Preservar, velho. Virei historiador, virei cientista. É só ovo? É só ovo? É só ovo, mano. Suxovo mesmo. Suxovo? Suxovo. Tem o Sushicha, agora tem o Suxovo. É. Pra que no jogo completo isso não aconteça, tá ligado? Resetou o tempo? Resetou o tempo, mano. Tá safe, mano. Ah, então tá safe, velho. Então tá safe pra caralho, mano. Eu só preciso jogar, meu carinho. Alô. Eu botei. Bota aqui. Tamanho incrível. Que que é? Sua mãe é incrível? Tamanho incrível. Ah, tamanho. Tamanho incrível. Sua cerveja. Sua mãe é incrível. Que duro, não. Que que é isso? Ai, que zona é essa? Que zona, né, velho? Esse é o que tarado, né? Nossa, Deus. Isso. Não, mano. Fazer um bife nessa chapa. E dessa é o meu... Caralho, é o tamanho. Cadê o... Não tem nenhum mod editor aí? Ah, não. Ah, não, mano. Mano, francamente, mano. Beleza, velho. Aí, ó. Chegou, mano. Ô, Kizura. Muda o jogo. Oito, quatro meses. Desfinanciando. O cara acabou de chegar. Ô, Kizura. Muda o jogo. Tava falando bem de você, mano. Tava falando bem de você, velho. Só foi eu falar, mano. Vou passar o mod editor pra... O Kizura chegou, tá? Não passa, não. O poder é meu. Mas é verdade. Ele é pinto do mesmo. Você viu? É um fofo? Eu vi, mano. Vai pra lá. Ninguém vai te roubar, não. Nossa! A ult do Greninja é muito lixo. Eu lutei lá no meio e morri durante a ult, mano. Ah, porra, mano. Por que a ult do Greninja não é igual a ult de todo mundo, mano? Dá um mini shield que te protege durante ela, velho. Eu praticamente fui um kamikaze, velho. A ult mais inútil da galáxia, velho. Funciona, mano. Funciona. Funciona. Vamos, caralho. Depois eu vejo isso aqui. Eu vou botar ela pra dormir primeiro, que ela é uma babaca mentirosa. Aí quem é babaca mentirosa, morre. Que é uma aguinha, Ben. A aguinha é gostosa, é delícia. Tá ótima, pode beber. Peguei da pia do banheiro. Peguei da pia do banheiro, mano. Eu vou adorar. Tem até um gostinho de mosquito. Isso que eu caguei agora há pouco ainda, hein? Passei bom ar para 12 minutos para nós. Eu tô num dojo. Muito louco aqui, tá? Esse dojo aqui é de um mestre japonês chamado Sangue Kushai. Mas aqui no Brasil é Kushai-Sangue. O Kushai-Sangue é um mestre incrível. Entendeu? E ele vai... De vez em quando ele vai aparecer aqui atrás. Ele vai passar aqui atrás. Vai passar por essa porta aqui, tá? E quando ele passa pela essa porta aqui, ele come cuida quem tá ouvindo. Então, toma cuidado, mano. Valeu, Felipe Limão 37. Obrigado, Velopred. Mamei, mamei, mamei. Mamei! Eu deixei, mano. Tá ligado? Eu deixei, mano. Eu deixei, eu deixei. Eu deixei, eu deixei, mano. Diferente, mano. Eu quis perder. É diferente, entendeu? O cara precisava para o passe, mano. O Pioís aí que ganhou, ele é sub, mano. Tava ajudando ele. Puta, trabalhoso pra caralho, hein, mano. Trabalhoso pra caralho, hein. É, mano. Vai por mim, protagonista. Eu tô bem mais puto que tu, cumpade. Tu não tem nem ideia, irmão. Tô voltando aí. Vai morrer. Não, não vai. Porque o boneco tem um milhão de dash. Eu vou morrer! Agora, se joga na minha frente! Ele vai me dar um soco! Pronto, vai. É igual eu morri, viu? Morri por você. Inútil, ainda morreu, Tânia. Pelo amor de Deus. Eu vou te dar uma conversa. Vem cá, eu vou te dar uma conversa. Tá pipocando. Ele sempre tá pipocando. Eu não sei o que fazer com ele. Se eu faço... No rádio, ele fez um homem, né? Sabe o que você me lembrou? Você me lembrou o PC do rato, mano. O rato, quando ele comprou o PC novo, o PC antigo dele parou de funcionar, Tânia. Aham. Aí, o PC dele parou de funcionar. Saca? O PC dele, tipo assim, ligava e desligava sozinho. Aí, ele falou assim, Ah, não vou ver isso agora. Aí, ele não ligou, tá ligado? Aí, tipo, não usou o PC por um tempo, porque tava com um novo. Aí, de repente, ele botou na tomada e ligou. E o PC funcionou normal. Até hoje, o PC funcionou. Aí, mano, ele falou assim, Eu acho que eu ganhei foi na insistência. O PC pensou, vamos ver. O PC falou assim, Caralho, mano, quebrava, mano. Ganhou o meu respeito, eu vou funcionar, foda-se. É tipo assim, né? Eu já troquei pra todos os USBs, mano. Valia mais a pena pegar a chave, mano. Não, pô. Um spot, meio melhor. É porque é um, né? Vai sair 14, gente. É metade. Metade, é metade. Sete, na próxima vez vai sair 14. Tem que ter uma bola, só então é a conta da raiva. É, brigado. Caralho, esse aí deu um ano, né, mano? O cara já entrou aí, pra completar o treino. Ah, ô, Xurra, só deixa eu ver. Quem falou de mim aí, que perder a bola emagrece só pra eu dar banho depois? Isso, né?